Nos piores dias O que me conforta É saber que tenho Onde me esconder Nos piores dias O que me conforta É saber que tenho Onde me esconder Aquele que habita No esconderijo do tismo A sombra do Onipotente Descansará direito O Senhor Ele é meu refúgio e fortaleza Aquele que habita No esconderijo do tismo A sombra do Onipotente Descansará direito O Senhor Ele é meu refúgio e fortaleza Confiarei Deus não pode deixar Que o inimigo roube a minha paz Ele é o refúgio e fortaleza O que eu não posso Ele faz A minha casa e minha família Estão guardados Eu declaro Que nenhum mal prevalecerá Os senhores sustentarão Meus passos Para eu não tropeçar E dará ordem Aos seus anjos Para me guardar Eu não vou temer Vou confiar Tem um Deus Que guarda Minha casa Debaixo de suas asas Não importa Dias de guerra Quando eu tenho Pra onde voltar A tua presença A tua presença É o meu lar A tua presença Não importa Os dias de guerra Quando eu tenho Pra onde voltar A tua presença É o meu lar A tua presença Deus não vai deixar Que o inimigo Roube a minha paz Ele é o refúgio e fortaleza O que eu não posso Ele faz A minha casa e minha família Estão guardados Eu declaro Que nenhum mal prevalecerá Os senhores sustentarão Meus passos Pra eu não tropeçar E dar a ordem Aos seus anjos Para me guardar Eu não vou temer Vou confiar Tem um Deus Que guarda Minha casa Debaixo de suas asas Que me guarda Debaixo de suas asas Aos seus anjos 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 Obrigado.